O Douglas não quis cachorro, ele não quis um gato, muito menos um passarinho ou algum bicho exótico Este menino de 8 anos resolveu ter um carneiro como animal de estimação E assim surgiu o Biel Meu pai disse que tinha um carneiro chamado Biel Aí eu quis ver pra conhecer, né, primeiro Aí eu dei uma madeira, depois ele começou a me seguir e eu comecei a gostar dele O Fernando, pai do Douglas, é quem embarcou na vontade do filho e tornou isso possível Ele tem uma propriedade rural em Anchieta, onde cria esses animais Este, em particular, teve um destino melhor do que os demais Ser o melhor amigo do Douglas O carneiro, ele nasceu gêmeos O Douglas esteve na propriedade, pegou o recém-nascido enjeitado pela mãe e deu a mamadeira Então criou uma amizade linda e o presente dele, que ele pediu que trouxesse na semana do dia das crianças Trouxesse o carneiro pra Vitória pra ele brincar Biel está com quase 3 meses de idade e tem 26 quilos Um filhote ainda, que toma leite na mamadeira Uma das comidas preferidas dele, além da ração ideal para o animal Ele chega a balançar o rabo quando toma E assim como os cachorros gostam dos petiscos, aqueles biscoitos O Biel gosta de torrada Porque os outros, eles não comem torrada, banana, isso aí é diferente Você dá tudo isso de comida pra ele? Tudo que você gosta, né? Sim, tudo que eu gosto, que ele é copião O carneiro passa a semana no sítio em Anchieta E nos finais de semana ou feriados, o Fernando traz essa figura pra Vitória Ele, por enquanto, tá pequenininho, né? Quando ele ficar maior que você? Aí a gente vai ter que trazer ele na caminhonete Tem que arranjar um jeito diferente, mas vai continuar vindo pra Vitória? Vai, na caminhonete O pai dele já é um carneiro adulto E pesa mais de 100 quilos E é um carneiro que não é dócil Ele é um carneiro que ele enfrenta Quem vai ao encontro no curral, ele vem e dá cabeçada e tudo E esse aqui é diferente Sempre que o Biel vem aqui pra Vitória O Fernando e o Douglas levam ele pra passear Um dos lugares preferidos pra esse passeio é aqui na Praça dos Namorados E o mais incrível, impressionante É que por onde ele passa, ele chama a atenção das pessoas e ganha o carinho delas Eu gostaria de ter um, mas minha mulher me mata, né? Já tem uma cachorrinha pequenez, uma mexicaninha Mas isso é lindo, quantos anos? 90 dias 90 dias, quer vender? Até proposta de compra, né? Tem, agora? Eu gostei muito É, já tinha visto assim? Criança principalmente, né? Até com coleira você já tinha visto? Com coleira, não, não, eu não Achou diferente ver um carneiro aqui na Praça dos Namorados? Muito, né? A gente sabe é cachorro Chamou atenção? Aham Você viu de longe? Mande lá, na hora Estranho, mas bem interessante, parabéns Eu tô sem óculos, eu não tô com grau E aí eu falei, é um cachorro, aí eu viro um cabra Cachorro pouco grande, né? Demais Pensou que ia pegar uma praia aqui e ia encontrar um carneiro Ô, que beleza, né, cara? Só que vitória mesmo, né, cara? Os cães também ficam loucos quando vêem o Biel Tá famoso esse bicho mesmo, hein? Onde ele vai e atrai olhares? Afinal de contas, quantas vezes você vê um carneiro de coleira passeando com o dono? E detalhe, nem precisa da guia É só andar que ele vai atrás seguindo Ele não usa coleira assim pra puxar, só usa essa E aí você chama e ele vem É só fazer assim, ó Biaú Biaú Obrigado.